No ano de 2014, uma pesquisa efetuada pela Federação Espírita de Pernambuco, no qual se evidenciou que o Espiritismo, conforme foi disseminado no Brasil, que hoje nós perguntamos, será de fato um Espiritismo? Ele se propagou da seguinte maneira, ora vejam o que encontraram. Em procedimentos voltados para o que se denominou chamar desobsessão, faz-se o aprisionamento do chamado obsessor em cápsulas, que são endereçadas ao espaço. Também se observou que há grupos que fazem aplicação de injeção de fluidos condicionados em seringas descartáveis ou não. Há também aplicação de passes utilizando gel em regiões específicas do corpo físico do paciente, utilização de pilhas descartáveis e recarregáveis durante ou após aplicação dos passes, uso de rituais, de vestimentas similares às dos profissionais da saúde, pés descalços, etc. Utilização da apometria e da cromoterapia, psicoterapia, musicoterapia, hidroterapia, cristalterapia, fitoterapia, entre outros. E veja que muitos estão, às vezes, até burlando o sistema legal vigente, porque as atividades ali, independente do seu caráter filantrópico, eles necessitam de uma regulamentação, bem como devido ao pagamento de impostos, além da formação profissional. Legenda por Sônia Ruberti